Olá, bem-vindos ao site da BAM-MC. Eu sou o Dudu e essa aqui é a controladora DDJ-SZ da Pioneer, a mais nova controladora que chegou no mercado agora em 2014. A Pioneer, como a gente já sabe, ela vem fazendo controladoras há bastante tempo. Ela começou lá atrás com a T1 e a S1 e no ano passado ela começou a trabalhar com alguns novos modelos em parceria junto com a Cerato, entre elas a DDJ-SZ, digo, na verdade a SX, e aí depois ela começou a revelar para o mercado outras opções como a Sb, que é uma controladora mais em conta, e a Sr, que é uma versão mais portátil da SX. A gente esteve aqui há um ano atrás fazendo um vídeo para vocês de apresentação da SX, onde a gente falou no workshop da Pioneer, falou um pouco sobre a história dessa controladora, como é que ela evoluiu, você pode achar depois no canal do YouTube da BAM-MC. Hoje a gente está aqui para falar sobre a DDJ-SZ, que foi uma controladora que apareceu do nada no mercado, ninguém esperava, não havia nenhuma especulação sobre ela, e subitamente apareceu uma controladora que é completamente profissional, com recursos de ponta, basicamente, como todo mundo tem falado, é uma controladora que casa dois CDJ-2000 e um Mixer DJM2000 da Pioneer, os tops de linha, da linha profissional voltada para clubs e top do mercado. Vamos fazer um overview aqui das novidades que ela tem, se você tiver dúvidas, você sempre pode entrar em contato com a BAM para poder saber mais informações sobre ela, e fazer a sua compra segura e ficar completamente consciente do material que você está comprando. Vamos agora passar por todas as funcionalidades dela e ver o que ela pode fazer por você nas pistas, nas festas e onde mais a sua mente permitir com a sua criatividade. A Pioneer DDJ-SZ é uma controladora muito robusta, ao contrário das controladoras que a gente está acostumado a ver no mercado, essa é uma controladora de porte bem grande, bastante pesada, são 10 kg de material aqui, um pouco mais que isso, mais ou menos. Mas a Pioneer conseguiu fazer um trabalho bem legal, ela fez uma controladora muito grande, mas essa controladora mesmo sendo grande, ela preserva 10 kg, que é uma coisa que você consegue carregar facilmente. Ainda não vimos no mercado nenhum tipo de case, nenhum tipo de bag, a Pioneer normalmente nunca lança junto dos controladores, ela não lança nenhuma solução de transporte, ela faz algumas bags e assim e tal, mas a gente acha que rapidamente a gente vai ter soluções, inclusive aqui na própria BAM, então em pouco tempo você vai ver algum case aí, algum bag para ajudar a transportar. A controladora em si, como você pode olhar, ela tem um layout muito parecido com a da SX, só que ela é grande, na SX ela tem mais ou menos o tamanho que vai até aqui, e eles tentaram condensar o máximo de controles para uma experiência de 4 decks, e na minha opinião acho que eles conseguiram fazer isso com muito sucesso. Agora é claro que você que está acostumado a trabalhar com material profissional, com um mixer de verdade como a partir do DJI M600, 800, 900, todos esses de 4 canais, você começa a se sentir um pouco apertado, você perde um pouco de agendidade, porque você não tem muito espaço entre os knobs, entre os faders e tudo mais. E os jogs tem que ser sempre, como a gente brinca, são jogs meio baby, versão meio de criança, meio pequenininhos, porque você não tem como enfiar 12 polegadas aqui de um vinil em cima de um negócio desse. Mas o que a Pioneer resolveu fazer nesse caso aqui, ela resolveu realmente usar o mesmo tipo de jog que ela oferece nos CDJs 1000, ou 2.800, 900, que ela já produz há muito tempo. O jog é extremamente bonito, ele está um pouco cheio de marcas de dedos aqui, que vocês não vão ver no vídeo possivelmente, mas são jogs reluzentes, prateados, diferente de alguns jogos que ela usa, alguns CDJs que são de cor mais escura e tal. O efeito é muito bacana e você tem todos aqueles efeitinhos de iluminação que você costuma ter hoje nos decks modernos, onde você tem aqui o excelente visualização de platter, de controle do platter, de controle do jog, onde você vê o que seria a cabeça da agulha, como é que ela está em relação ao tempo da música, o que é uma ótima ferramenta para fazer scratch. O DDJ-SX já tinha isso, mas ele tinha uma visãozinha mais simplificada, com menos LEDs, etc e tal. Esse aqui não, esse aqui você tem exatamente o clássico controle de vinil que você tem nas CDJs mais profissionais, como a partida da lendária CDJ-1000. E você tem um esquema de cores que permite você saber facilmente, entre o azul e o prateado, se você está controlando o deck 1 e o 2, ou o 3 e o 4, que são os decks alternativos que você pode controlar ao mesmo tempo se você quiser usar o Dual Deck Mode ou se você quiser trabalhar com os outros canais e ficar com os 4 canais digitais. A experiência aqui é muito melhor, não tem a menor dúvida. Você tem também uma coisa que todo mundo falava, comentava muito sobre a DDJ-SX original. Ela não tinha o controle de ajuste de tensão, você só tinha um tipo de tensão, um tipo de pegada na resistência do jog. Esse aqui é exatamente o mesmo jog da CDJ-1000 e adiante. Então, ou seja, você tem toda a flexibilidade para você colocar ela com pouquíssima resistência, o que é ótimo para fazer scratch, fazer as acrobacias e as velhos truques do turntable. E você tem também como regular com bastante precisão aqui se você quer ela mais pesada, mais resistente para quando você vai fazer mixagens mais delicadas e você não quer correr risco de ter nenhuma imprecisão na hora que você vai mexer com o jog. Normalmente, todo mundo trabalha com ele na metade, tem gente que prefere trabalhar ele com um pouco mais light. fica a preferência dos DJs, como é que ele quer fazer. Ainda antes de entrar nas grandes novidades, um ponto que mudou em relação a SX, além da, obviamente, do tamanho, se você parar para olhar o tamanho só do deck isoladamente, ele é basicamente o tamanho do CDJ mesmo, como o normal, você tem agora uma área mais dedicada para o pitch, que eles colocaram um pouquinho mais adentrada dentro do chassis, a adentrada profunda dentro do chassis do próprio CDJ. Isso significa que agora você tem um pouco mais de noção aonde mais ou menos está o alcance do pitch e você consegue tatear melhor ele quando você está no escuro e saber que ele está aqui sem você, por exemplo, correr o risco de esbarrar nada, já que você está colocando, tem uma área aqui de contenção que vai te permitir não esbarrar, por exemplo, num botão de autoloop ou qualquer coisa do gênero. É uma mudança muito boa, tá? A Pioneer, como a gente sabe, é o approach dela com controladoras, ela prefere fazer com que as controladoras sejam simétricas, ou seja, os controles ficam posicionados do mesmo jeito no deck 1 e no deck 2, de forma que o DJ não tenha que ficar pensando e se adaptando na hora que ele está indo de um deck para o outro, quando ele está trabalhando. Essa é uma parte das partes polêmicas, tem gente que prefere esse approach, tem gente que prefere o approach simétrico, onde, na verdade, assimétrico, onde a controladora é espelhada, ou seja, os botões que estão aqui nessa ponta, eles ficam na ponta de fora aqui, mas o fato é, essa decisão no lado da Pioneer, ela sempre foi muito ruim, porque, ao contrário de um mixer, as coisas num controlador pequeno, um controlador menor, elas são muito apertadas e você não tem muito espaço para manusear o pitch. Isso agora aqui, como vocês podem ver aqui no vídeo, é muito mais fácil de mexer com... nessa controladora SZ, porque ela é muito maior, né? Então, eu tenho espaço aqui de sobra para colocar a minha mão aqui e apoiar e catar o pitch aqui numa boa, usando apenas o slider sem o menor problema. Isso muda muito a experiência de uso dessa controladora em relação à SX. Então, se você tinha alguma dúvida no passado com relação à SX por conta desse recurso, saiba que na SZ isso está resolvido, não é mais um problema. O pitch aqui está extremamente bem resolvido e profissional. Uma das coisas que mudou em relação às outras controladoras da Pioneer e é muito interessante, é que agora o botão de browsing e o knob que você usa para passear entre as suas playlists de um lado para o outro no seu computador, ele agora está aqui no deck 1 e 3 e você tem um outro aqui no deck 3 e 4. E aí, muita gente está se perguntando, ué, por que será que ele não é mais aqui no meio, etc e tal? Bom, o fato dele não ser mais no meio é porque essa controladora trouxe uma novidade muito grande que são duas placas de som, ela tem duas entradas USB. Como vocês podem ver aqui no vídeo, eu estou com o computador conectado, então eu tenho um botão que é o USB-A, que é a entrada A, onde o meu computador está conectado e que ele está controlando os dois decks aqui, o 1 e o 3 e o 2 e 4. Mas eu posso trazer outro computador, outro DJ pode entrar aqui agora, espetar o outro computador dele e assumir o controle dos decks 2 e 4 paralelamente. Então a Pioneer mudou esse recurso de... esse knob de controle das playlists exatamente para que o DJ do lado A consiga controlar e navegar no computador dele sem interferir, sem atrapalhar o workflow de quem está aqui desse lado. Então agora você consegue ter dois DJs numa controladora só, fazer uma transição suave, não é aquela coisinha de ô DJ, deixa aquela musiquinha mais fácil aí enquanto eu vou desconectar todos os cabos, etc e tal. Não, aqui você pode fazer a passagem numa boa. Inclusive, os dois DJs podem trabalhar juntos, do tipo, fazer um back-to-back durante uns 10, 15 minutos, fazer uma transição suave do jeito que cada um planejar e até ser mais criativo e fazer outras coisas do gênero. A hora que você tira um dos USBs, ele automaticamente chaveia os outros decks para o outro computador. Então assim, se eu estou aqui no meu Cerato, nesse momento, como eu estou apenas, como apenas o A está controlando os dois, o Cerato está se comportando como um software de quatro decks. A partir do momento que alguém espetar aqui um novo laptop, o Cerato só vai enxergar dois decks automaticamente e aí a outra pessoa toma conta dos outros dois decks e a hora que eu tirar o meu computador, a outra pessoa vai ficar com os quatro decks. Esse é um dos recursos mais inovadores que essa controladora está trazendo. É um tipo de recurso que você vai apreciar muito se você tem um club, se você tem algum tipo de instalação, evento, se você faz o tipo de programação onde você recebe muitos DJs e você quer ter um equipamento que simplifique o workflow. A Pioneer, ela se lançou para isso com a RZ. Ela vai permitir que você faça transições e coloque DJs para trazer, para trabalhar com o material que for, CDJs, tocar discos, interfaz, etc. Usando apenas um equipamento. Vamos falar agora do mixer da Pioneer DDJ-SZ. O mixer da Pioneer nesse caso aqui, o que ela fez, ela tinha, na primeira versão, no primeiro mixer, no primeiro controlador que foi a SX, ela deu uma miniaturizada no que seria um DJI 1800. Talvez não um DJI 1800, talvez um DJI 600, porque algumas coisas críticas do DJI 1800, como por exemplo, o Color FX, não estavam presentes na SX. Mas agora na SZ você tem essa opção, agora ela trouxe tudo mesmo. Basicamente você tem aqui o controle de sampling, de microfones aqui desse lado, o controle de headphones do mesmo layout que as da JM mais clássicas e você tem agora os novos aqui dedicados ao Color FX. Os mesmos, padrão da maioria dos mixers que ela produz, eco, jet, pitch, filter, que a gente mostra daqui a pouquinho como funciona para você. você tem os quatro canais aqui numa boa, completamente separadinho, sem ter nenhum, nem tem nenhum, nenhum, nenhum fader a mais aqui como na SX e tem uma grande novidade que ela trouxe para esse mixer aqui que provavelmente vai ser novidade dos outros mixers, que é a sessão de oscillator. O que significa isso? A sessão de oscillator é basicamente, basicamente, ela substitui o que seria a sessão de efeitos do DJI 900, do DJI 1000, 2000, porque dado que os efeitos são feitos pelo próprio Cerato, pelo software e são controlados aqui em cima e você tem até os seis canais aqui de efeitos ao mesmo tempo, aqui ela resolveu colocar mais um recurso que é um gerador de efeitos sonoros. Esse gerador de efeitos sonoros ele basicamente traz quatro sons que você pode usar. Esses sons são o white noise, o symbol, que é o chamado prato de trás pra frente, a sirene que alguns como eu assim acho um pouquinho irritante mas é um efeito bem legal também e você tem a clássica buzina pra galera que curte um raga estão feitos agora agora você tem a velha e clássica buzina a disposição aqui já direta dentro do mixer sem precisar se preocupar em trazer nenhum sample e a vantagem é que cada um desses sons podem ser controlados com volume e um nóbio de parâmetro que permite você acelerar ou mudar um pouco o efeito. por exemplo ou shimble symbol, shimble tem gente que fala timbal a galera gosta mais de falar symbol noise e a sirene e o legal é o seguinte esses efeitos aqui eles podem ser esses osciletos são efeitos são sons são samples eles podem ser eles podem você pode adicionar os efeitos do sound color então você pode pegar a sirene que eu acabei de usar aqui e usar os filtros por exemplo como jet e uma coisa mais além disso é uma coisa interessante que você tem flexibilidade para definir aonde que esse som vai sair como assim você pode controlar os sons do oscillator e falar que ele pode sair direto na master então você ganhou um quinto canal além dos quatro canais que você já tem você pode você pode direto soltar o som direto em cima do master por cima de todas as outras faixas você vai tocar ele vai sair por cima dos canais independente disso aqui mas se você preferir você pode fazer com que esse oscillator ele mande o som dele para um dos canais três e quatro aqui auxiliares por exemplo se eu colocar no canal quatro e fizer a mesma coisa o fader agora passa a controlar ele e se o fader passa a controlar esse canal três e quatro significa que eu posso colocar um sound color e posso colocar um outro sound color e mexer na equalização no ganho etc como se fosse um canal normal essa flexibilidade ela vai ser bastante interessante para que você consiga usar esse 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 simples como se fosse um 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 efeito a mais que você está trazendo uma brincadeira que você possa fazer a mais além das duas duas três músicas que você está tocando então ou seja eu gostei muito do fato de você ter essa liberdade de você conseguir escolher como você quer fazer se é mais um canal por cima de tudo como é por exemplo como já funcionam por exemplo os samples ou se é basicamente uma coisa roteada para dentro de um dos canais uma das partes mais legais que a SZ possui é a porção do mixer dela porque o mixer ele possui todas as funcionalidades de uma de um mixer normal da Pioneer como um DJM 800 ou um DJM 900 ele possui os quatro canais como qualquer mixer dele esses canais podem ser usados para CDs line, ins de qualquer tipo inclusive fono e a Pioneer realmente resolveu acertar a mão nisso aqui você tem entradas e saídas para todos os gostos Canon saída de Master saída de Buff etc e os fonos dessa vez ao contrário de outros controladores esses fonos estão no lugar certo os fonos estão no lugar 3 e 4 ao contrário de outros controladores de 4 decks que se tem no mercado isso é uma coisa que é comum a S4 por exemplo da Native ela já tem isso mas no mundo cerato essa é a primeira vez que um controlador tem isso então se você quiser utilizar dois tocadiscos ou dois CDJ junto com os decks da própria SZ você pode e usar da forma de orientação correta com os canais 1 e 2 no meio e os canais 3 e 4 do lado de fora e uma grande novidade que ela traz é exatamente o fato dela ser dela possuir a interface para o Cerato Scratch Live ou seja agora você pode utilizar time codes de vinil e de CD juntamente com elas e finalmente realizar o sonho que todo mundo tem há muito tempo que era a grande pergunta quando é que a gente vai poder usar com uma controladora só vinil e os jogos da controladora bom agora você pode agora você tem a opção de fazer isso com a SZ finalmente então se você tem dois tocadiscos em casa você simplesmente pluga eles nos canais 3 e 4 coloca dois time codes e pronto está resolvido o seu problema você agora tem quatro decks virtuais aqui usando apenas um computador e se você tiver um outro amigo que também tem um laptop você pode colocar o Cerato nele e os dois utilizarem quatro decks e fazer uma festa aqui em cima desse controlador sem o menor sem o menor problema e sem a menor preocupação sem fiarada adicional basta apenas plugar dois cabos USB e pronto está resolvido o problema uma das coisas mais legais que o Cerato trouxe no mundo recente dele no Cerato DJ é o suporte a pads como você tem na maioria das MPCs e na maioria dos hardwares tradicionais como que usam bateria qualquer tipo de bateria qualquer tipo de bit e no DDJ-SX você tinha alguns pads muito legais e alguns outros controladores que estão vindo no mercado até as mais básicas agora como algumas da Anomar estão utilizando isso a Pioneer deu um pulo pra frente com isso aqui mais uma vez e ela fez duas coisas legais com relação às outras controladoras do mercado a primeira foi aumentar um pouco o tamanho deles pra ficar um pouco mais fácil afinal de contas numa controladora desse tamanho fica muito mais fácil você tem muito mais espaço pra poder manusear as coisas e a outra coisa que a Pioneer fez foi colocar LEDs coloridos nesses pads isso faz com que você consiga ter mais facilidade na hora de preparar o seu setup você quer por exemplo fazer com que alguns que o point sejam de uma determinada cor você coloca o que o point aqui você pode ir lá no seu computador mudar a cor dele pra cor que você quiser e assim você pode codificar cada música cada que o point de cada música que você tem de uma forma padronizada pra você saber que fala pô vermelho é sempre aqui o amarelo é sempre é sempre um snare o outro é sempre a partir do breakdown e por aí vai você pode montar o seu setup e não precisa mais ficar decorando posição 1 posição 2 posição 3 agora você pode utilizar cores pra isso que convenhamos é muito melhor e aí uma das grandes vantagens disso aqui é que você pode é que conforme você muda a função também fica mais fácil você adivinhar em que modo você tá desse recurso dos pads por exemplo você pode estar no modo de hotkill eles ficam apagados e cada kill que você cria fica de uma cor diferente que você pode depois editar no cerato agora se você muda para o modo de roll em que você tá fazendo loops do tipo roll como vários efeitos em vários mixes que oferecem eles ficam verdes assim fica muito mais fácil você saber se perceber rapidamente o que você tá fazendo sem ter que ficar tendo que ler as coisas etc as cores ajudam muito nisso da mesma forma o slicer ele tá muito mais fácil agora também de utilizar porque você tem agora cores preenchidas aqui e quando você entra no modo slicer loop que é quando ele trava a música em uma sessão e essa sessão fica repetindo etc quando você aperta um dos botões um dos pads o pad que deveria estar sendo tocado naquele momento fica branco então fica muito mais fácil de você saber em que momento você tem que soltar o beat e em que momento que o loop vai se repetir é uma coisa fantástica isso aqui muda muito a forma como você utiliza se você já gostava dos slicers como ele era antes você agora vai ficar completamente apaixonado por ele porque realmente é muito legal você poder acompanhar a velocidade com que ele tá percorrendo o loop que você colocou e na parte de sempre também você tem aqui eu não tô com nenhum sempre carregado mas eles ficam de uma cor roxa também diferenciada e não só isso quando você usa o shift pra usar os modos avançados de cada um deles as cores mudam por exemplo quando eu uso loops que foram salvos eles mudam pra cor laranja quando eu uso hot kills loopados ou seja um kill que eu disparo ele já entra no loop automaticamente eles já ficam na cor azul quando eu uso hot kill normal você vai reparar que ele fica nas cores que a gente tinha salvo antes a mesma coisa acontece com o slicer e a mesma coisa acontece com o sampler também então ou seja fica muito mais bacana e muito mais fácil de você planejar e colocar mais elementos ainda em cima do seu set bom essa foi a apresentação do djsz espero que você tenha gostado se você tiver dúvidas você pode procurar nossa equipe aqui na ban e a gente vai estar à disposição pra explicar pra você e se você quiser ainda entrar no modo mais avançado e realmente tirar tudo que essa controladora oferece entre em contato com a gente que a gente pode fazer marcar uma sessão um upgrade pra você e você vem aqui com os nossos instrutores e aprende tudo que essa controladora pode oferecer e fica craque nela valeu um abraço tchau 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 tchau